Já é primeiro, vai ter que comer esse apão cru. Oi! Hum, que sim! Oi! Tudo bem? Tudo! Qual sua fruta favorita? Banana! Banana! E a tua? A minha é maçã. Qual seu animal favorito? Caçorinho. O meu é... Gato. Eu falei, a letra G. Botei comer isso. É, acho que é ruim. É bom, é? Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Tchau! 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 Tchau!